Tem um empreendimento e precisa ligar a energia no seu negócio? Com a nova resolução 1000 da Aneel, o prazo para a conexão à rede foi reduzido para 45 dias. Para isso, o seu imóvel precisa ser uma unidade consumidora do grupo A, alta tensão, com potência contratada de até 140 kW, em área urbana, com distância até 150 metros da rede, e onde não haja necessidade de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição. A redução dos prazos para a conexão faz parte da política da modernização do ambiente de negócios no Brasil. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.